Fala pessoal estamos começando agora mais um vídeo pessoal vamos falar mais uma vez sobre o picpay pós porque tem muita gente que não sabe não tá entendendo o funcionamento do picpay pós primeiramente você tem que baixar o aplicativo picpay você vai no primeiro link da descrição baixa o aplicativo instala ele você vai fazer após isso bota as suas dados pessoais nome cpf como é o aplicativo de pagamento ele exige essas informações quanto a questão da confiabilidade ele já tem mais de 10 milhões de acesso na Play Store você pode confiar nele tranquilamente você também pode baixar ele na Apple Store então pessoal já vem me esquecendo após vocês quando vocês estiverem instalando ele vai pedir o código de ativação vocês podem esse código que eu vou te dar é o LGTHUR utilizando o código LGTHUR você irá ativar o aplicativo pessoal já estamos aqui no aplicativo caso você esqueça de botar o código de ativação em baixo você vem aqui em ajuste promoções usar código promocional e junto o código LGTHUR vem ativar o código pessoal como é que acontece para você conseguir o picpay pós você tem que movimentar o seu picpay tem que usar ele aqui ó pagar estacionamento comprar jogos no Google Play fazer recargo de bilhete único Uber prepago você pode também ó pagar conto fazer recargo de celular Uber prepago comprar office comprar diversos jogos comprar música e fazer assinatura ganhar gift card Spotify Premium no Deezer fazer recargo da Claro prepago da Sky prepago pessoal esse aplicativo é muito funcional pessoal a para vocês movimentar o picpay ver que vai ser um cliente ativo um cliente que usa o aplicativo eles vão dar a vocês a oportunidade de vocês fazerem um cadastro do picpay pós que é o cartão de crédito deles o que vocês vão fazer vocês vão fazer vocês vão fazer um pré-cadastro quem vai analisar a situação de vocês é o banco original vai ver seu perfil vai consultar o seu score como é que está e vai ver quanto que é possível dar para você de limite após você ser aprovado demora mais ou menos três dias eles vão te mandar uma achar a opção para você se cadastrar botar toda ou fazer todo procedimento do cartão né tem que tirar um self tem que tirar foto do documento de identificação do CPF diversos dados pessoais aí você já foi aprovado né e já vai saber o limite que já foi disponibilizado aí pessoal eles vão te dar é o seu picpay pós você vai poder usar ele tranquilamente sem receio pessoal antes vou mostrar um anúncio do meu amigo João Pedro graças a esse novo mercado eu fatorei nos últimos dois dias o que eu faturava em um mês trabalhando em um emprego tradicional e esse aqui foi o resultado dos meus últimos 30 dias quer saber como que eu fiz isso então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar pessoal se você tem vontade de criar um negócio online é muito simples você vai no segundo link da descrição com o meu amigo João Pedro que é o maior marketing digital do Brasil ele vai te ensinar tudo passo a passo que pessoal vamos de volta ao picpay aqui em carteira vocês podem ver aqui em detalhes para vocês verem que eu não estou mentindo ó bem vindo ao picpay seu limite é de 1.500 eu tenho já ele desde 5 de julho que eu já tenho o picpay pós fiz um pagamento aqui ó 41 20 centavos 41 reais e vinte centavos então eu vou ter que pagar ele vamos ver aqui ó pessoal vencimento 10 vencimento 10 de todo dia 10 se eu quiser eu posso mudar vou adotar dia 5 dia 10 dia 15 dia 20 ou 25 fica meu critério fechamento da minha fatura fechou em dia 31 do 10 2019 é o fechamento dela então pessoal aplicativo é uma modalidade muito boa que eu não uso muito o picpay pós pessoal porque eu já tenho um cartão de crédito digamos de passagem um dos melhores do brasil né que é o nubank que eu tenho lá um excelente limite muito superior a esse que foi me dado então um movimento mais o outro esse daqui eu uso só de vez em quando mesmo então espero que eu tenha te ajudado se ficar alguma dúvida você deixa nos comentários eu peço que você me ajude a atingir a meta de mil inscritos até o final desse ano para isso eu peço que você deixe o like no vídeo e compartilha nos grupos do whatsapp facebook twitter onde você puder compartilhe com seus amigos é o que eu te peço agradeço pela tua presença muito obrigado é nóis valeu fui